Fala galera, beleza? Na Box aqui, galera. Nesse vídeo eu vou cobrar a Ferrari, sim. Então bora lá, bora farmar aqui na Gil. Ok, mano. Ok, vai lá. Mano, vou aqui, mano, vou aqui ó. Ok, vou meio que trapar de gravação. Mas cara, fico muito ansioso. Fiquei mais ou menos muito tempo. Fiquei desmaneando pra conseguir a Ferrari. Mano, só falta 5. Falta menos de 5 mil, mano. Então, mano. Olha lá, pegar o cash, sei lá. Cláudia se fala money, cash. Caso eu falo money. Vou pegar aqui. Ok. Tá quase, mano. Tá quase. Fiquei mais. Caraca, come a mosquinha. Caraca, recupera a vida, recupera a vida. Não tem como fazer aqui por venda, mano. Mano, pra ir. Mano, pra ir. Show o tempo da gravação. Deve tá... Um minuto. É, um minuto e vinte. Alguma coisa. Ok. Pera aí. Eu gasto um museu todo. No anúncio que o canal dele vai dar a missão. Se eu lembrar, tá. O canal dele é o... Roblox, no Big Game... Alguma coisa. Mano, é muito legal o canal dele. Ele já gravou Free Fire, Roblox. Mano, ele deu um link no meu aparelho do canal. É que sim. Ele ficou mais ou menos alguns dias sem gravar. E depois do nada lança em um dia Free Fire, mano. Mas, mano, recomendo o canal dele. É muito legal. Se inscreve lá. E é isso aí, galera. Ok. Mano... Será que eu compro? Tô quase aqui. Só falta isso. Só falta isso. Vai lá. Vai lá. Caraca, mano. Bora comprar. Será que eu compro? Vou colocar aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Ok, mano. Depois eu vou colocar o som só pra ver o som da Ferrari. Ok. Mano, meu Deus. Ok. Tira que eu compro. Deixa o bagulho carregar. Vou até tirar uma print, mano. Tira a print para fazer a Thammy. Ok. Tira a print. Pronto. Pronto. Agora, boi. Será que vale a pena? Caraca. Caraca. Outro me deu um gel. Um japo. Caraca. Caraca, caraca. Um rabo. Um rabo, ai. Caraca, mano. Mano! Lara? Cara, vou colocar uma coisa simba. Vou colocar... a War applying, vai ser... Acho que vou ficar a Dragon Orange. Não, mano. Vou colocar a preta, porque Ferrari é preta. Pronto. E, mano, ficou muito fobado. Vamos tirar mais uma print aqui, ó. Vamos tirar mais uma print. Ok. Tira aqui. pronto então esse foi o vídeo espero que tenham gostado valeu